Sónia Jesus, filhas enviam mensagem a Vito, enviar-te muita força daqui até aí, pai. Sónia Jesus mostrou o filho, Fabian, de 4 meses, a todos no programa 2 às 10 desta segunda-feira. 30 de janeiro, na TVI. Durante a conversa, a ex-concorrente do Big Brother admitiu que esta terceira experiência no mundo da maternidade tem sido muito desafiante. Sendo que o bebê é uma criança muito agitada e chorosa. Maiar e Naísa Soares, as filhas mais velhas de Sónia, também estiveram presentes no formato. As duas acabaram por enviar uma mensagem carregada de sentimento ao pai, Vito, que se encontra preso por alegado tráfico de droga há mais de 7 meses. Quero aproveitar para mandar um beijinho muito grande ao meu pai. Pai, estou a morrer de saudades tuas. Pai, sabes que eu te amo muito. Isto tudo vai passar rápido, virás para a nossa beira rápido. Vou enviar-te muita força daqui até aí, pai. Amo-te muito, disse a mais velha. Eu também te amo muito, pai. És o melhor pai do mundo. E dás-me tudo o que eu quero, acrescentou a mais nova, entre risos. Veja aqui as imagens do bebê. Sónia Jesus não ficou longe de Vito no dia de aniversário do noivo. A 11 de janeiro. A ex-concorrente do Big Brother foi até à prisão onde o companheiro se encontra detido para visitar o amado e relatou tudo nas redes sociais. É um direito de qualquer pessoa que esteja detida há mais de 6 meses, ter direito a visita no seu aniversário, começa por dizer. E como é óbvio nós estivemos lá, a proporcionar um momento com muito amor, pois na realidade quando estamos juntos não importa a hora. O local ou o que nos rodeiam, focamo-nos no facto de estarmos juntos e somos felizes. E sempre será assim e sabem uma coisa? O amor curador, acrescenta.